É isso mesmo, mais um acidente de trânsito foi registrado aqui na região central de Rolim de Moura. O acidente aconteceu aqui na avenida 25 de agosto, sentido a Nova Estrela, envolvendo um veículo e também uma motocicleta que seguiam no mesmo trajeto. De acordo com informações, quando o veículo chegou próximo a esse quebra-mola, para passar, ele freou e, por algum motivo, o condutor da motocicleta acabou colidindo na traseira desse veículo e acabou vindo ao solo. Uma unidade de resgate do corpo de bombeiros compareceu no local, onde acabou realizando o encaminhamento da vítima até a UPA, com escoriações pelo corpo, onde ficou sob os cuidados médicos. A polícia militar não compareceu nesse local para esse registro, como também a polícia técnica não compareceu. As imagens são dele, Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.